E aí galerinha, beleza? Galera, hoje eu venho aqui com mais um unboxing aí, né, da galera comprar do Onze do Onze, né galera, do Aliexpress e essa Black Friday aí também já tá rolando aí E eu quero saber de vocês, o que vocês compraram no Onze do Onze, deixa nos comentários aí o que vocês acharam e vamos lá pro unboxing, né, logo após a vinheta Galera, já estou aqui, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like maroto, segue nas redes sociais também que ajuda bastante Eu quero saber de vocês aí, o que vocês compraram nesse Onze do Onze aí, e também quero saber se você está participando do sorteio desse fone de ouvido aqui, iPods Pro, né galera Esse fone de ouvido aqui, iPods Pro, link vou deixar na descrição aí pra você participar desse sorteio aqui Ah Wesley, o link eu não tô vendo, você entra na página do canal aí e você vai ver logo o vídeo de primeira lá, galera, pra você, as regras pra você participar tudo direitinho Então vamos aqui, galera, pra não ficar enrolando com vocês, pra esse unboxing que eu também tô ansioso, né, pra abrir essa encomenda aqui Essa encomenda aqui, galera, ela foi uma remessa combinada, né, ó, tá vendo? Aqui é uma e aqui é outra Tá vendo que cada um vem em um pacote diferente? Por quê? Por que vem em um pacote diferente? Porque ela se combinou aí, cada um aqui tem um código de rastreamento, ó, e endereço Aí pegou, combinou, colocou nessa daqui Por que eu finalizei as duas ao mesmo tempo? Aqui Vamos aqui que eu vou fazer unboxing aqui pra vocês, né Vamos lá, primeiro Ó, galera, os dois ali foram declarados 11 dólares Esqueci de mostrar pra vocês, mas os dois foram declarados 11 dólares Esse daqui Vou declarar um dólar Mas vamos lá Um box Vamos que vamos, vamos que vamos Uh, não mais nada Quase aqui Você já viu aí no título do vídeo, né, e na capa também Aqui é o fone C61 e o fone de ouvido O fone de ouvido, o microfone Vamos lá, cheguei aqui Deixa eu colocar esse aqui Vamos que vamos, né Vou abrir aqui logo também, galera Que eu não vou ficar aqui Espera, não tem nada Vamos que vamos Um box é bom demais, né, galera Mais assim, na hora Na hora E olha aí Home C61 E aí está Uma máquina, galera Wesley, quanto é que você pagou nesse produto na promoção? Aqui no Home C61 Paguei 118 reais Né, 118 reais Não, 124 reais Nesse daqui Porque também eu perdi um ponto de desconto Saiu, né Tem um erro no pagamento E esse daqui paguei Menos de 50 reais Nesse microfone aqui paguei menos de 50 reais Então vamos aqui que eu vou tirar da caixa agora, tá, galera Aí aqui, ó Vou Tirar aqui da caixa Como é isso, galera Live show Intervalo Microfone Vlog E conexão Vamos lá, né, galera Olha Tem um aqui, ó Até arrumadinho Vamos ver aqui Vou pegar logo o bichão aqui Olha aí, galera E aí Aqui está, ó Microfone Inbox Primeira impressão Olha Eu quero ver mesmo, galera Se valeu a pena ter comprado esses microfones Só é ligar aqui e conectar Mas aí eu vou ter fazendo o teste depois Aqui Vou mostrar pra vocês mesmo Aqui, galera Ó USB Tipo C Tá vendo Que tem a versão que é Aqui é um botão, tá É um botão Né, não Botão não Você encaixa no celular Isso aqui, ó Encaixa no celular Ou num notebook Que tem entrada USB tipo 100 Fachou Já vai estar funcionando O microfone aqui, ó Quando você ligar ele Aqui O botãozinho de ligar O botãozinho de ligar Você ligou Já era Começa a funcionar Tem aqui espumazinha Tem aqui um manualzinho, né Pra vocês verem aí Aqui inglês e chinês Deixa eu ver Só inglês Só inglês mesmo Vou ver aqui Vou ver essa caixinha aqui Que deve ser o carregador Vou colocar aqui no lugarzinho Bonitinho Que eu vou Tá testando ele Galera Fique ligada Porque eu vou testar ele Em outro Em outro vídeo, tá Porque senão Esse daqui vai ficar muito grande Eu tenho que mostrar o Comi C61 E a gente tá aqui Num vídeo de unboxing, né Abrindo devagarzinho E a gente vai pro vídeo de unboxing Isso aqui, ó Também o carregamento USB tipo C É um cabo aqui, ó E USB A USB B Tipo C Vamos lá pro Comi C61 Vou deixar na descrição Que é que vale muito a pena Eu vi recomendações boas Desse fone aqui, né Lá no Aliexpress Então Tem outros modelos Mais caro Mais barato Aqui é o Comi C61 Vou tirar aqui o like dele Ó Com preta Tirar aqui o like dele Cara, tem que comprar um estilete pra mim Meu estilete já foi embora Esse produto aqui, galera Eu trouxe pro canal Já tá vindo mais dois dele aí E o Comi C60 Porque Eu tenho que Vou revender eles, né Na verdade Trazendo Produtos pro canal Conteúdo e Vender ele também, né Que a gente ganha dinheiro com isso Smartwatch Um smartwatch aí Com tela de 1.1 1.9 Se eu não me engano É isso mesmo 1.9 230 mAh de bateria IP67 iOS Android Comi C61 Manual É legal aqui Depois eu vou tá trazendo As especificações dele Melhor aí pra galera Vê aqui Um manualzinho Manual E aí Várias cores ali Tá chegando também Um rãozinho aí Vê aqui Uma película De plástico Legalzinho De tipo Uma Acrílica Tipo acrílica Peliculazinho ali Vamos aqui Tirar a máquina Aqui Né galera Galera Esses relógios Costumam ser de muita qualidade Tem aqui um carregador magnético O carregador dele Como é O carregador dele Como é Galera Lembre que Aqui é original Como é A caixa de um Produto original Tá Todo bonitinho Lacadinho Como é Vou deixar o link Na descrição Porque esse smartwatch É muito bom Olha só A performance dele Eu vou mostrar aqui Um pouco Vem aqui Como Vem Vamos ver aqui Né Virar aqui Olha só galera Que tela Vem aqui Liga Ó Ligou Que tela Rapaz Vou colocar Não Vem aqui Porque Ó galera Uma configuração aqui Rápida Só pra gente ligar Português Tá vendo Português Começar a vincular Já vai direto Para começar Vem lá Vem o QR Code Vou dar uma lida aqui No QR Code Só pra gente Olhar ele mesmo Aqui galera Já conectei Olha só galera Que máquina Olha só Rapaz Olha aí Esse Kombi C61 Olha só A qualidade Dessa tela Galera Olha só A qualidade Dessa tela Muito boa Qualidade A tela Display 1.9 Agora Aproveitar bem Bem pouca borda Bem pouca borda Vamos aqui galera Que ele já está configurado O aplicativo é Fit Cloud Pro Ele aqui Tem muita coisa A ele Tá galera Olha só Vamos ver o esporte Caminhada Corrida Escalada Ciclismo Basketing Bandminton Futebol Lípte Yoga Tênis Pula corda Tênis De novo Basketing Olho Golfe Abdômen Olhe O que é que tem Ele é permea sete Galera Quer dizer o que Que ele é impermeável Não é 100% A prova d'água Mas ele é impermeável Tem aqui ó É Alto-falante Aqui no fundo Tem Microfone Esse microfone Também Também A pulseira dele aqui sai É só é Puxar essa travinha aqui Que essa pulseira sai Puxar essa travinha aqui ó A pulseira sai É Depois eu vou trazer Um review completo dele Pra estar mostrando mais Sobre Esse Come C61 Como usar Como instalar Essas coisas assim Que ali ó Aparece o O código ali E você já Só é Scanear Ele já vai conectar Então galera Deixa aí nos comentários O que é que você achou Desse Unbox aí Do Comi C61 Do microfone aqui Que eu comprei Não fiz o teste Mas eu vou estar fazendo o teste No canal aí Dei aí As primeiras impressões aí Também do Comi C61 E está chegando aí O C60 E outros modelos aí Do C61 Outros Negócio aí A gente vai estar aí Fazendo também Comparação Do C61 E o C60 Então fique ligado No canal Que eu vou testar Esse microfone aí Porque os aparelhos Que estão usando Não tem como testar Mas Eu vou estar aí Testando Logo depois Fazendo aí O review dele Vou deixar na descrição Do vídeo aí Esse produto aí Quem quiser adquirir Eu paguei aí 124 reais Nesse Comi C61 Você pode pagar 100 reais Nessa brecha E também Aqui você pode pagar Mais barato Então Tamo junto Fui Tchau Tchau